Enfrentando desafios pra vencer, sempre juntos estaremos, nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu, esse mundo jamais vai morrer. Fala galera, pois bem, hoje tem pra vocês um novo episódio da nossa série Capturando Lendários em Pokémon Omega Rumi, meu povo, neste episódio nós vamos para o nosso segundo cão lendário, que de acordo com as informações de vós, que eu espero ter entendido, porque sabe como é que é, burrice me persegue. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que é o menino Suicune, que nós já capturamos esse cidadão aqui no canal, lá na época do Firehead, onde eu tentei encontrar ele no mapa, porque ele era random, agora ele não é mais, agora se encontra ele, taca quantos Pokémon você quiser, ou quanta seu dinheiro pode comprar. E já está tudo pronto, tudo bonitinho, vamos entrar atrás aí, vou me pegar presente ou desse, isso é uma estrelinha que eu achava bonita, agora vamos lá. E eu vou rápido pra lá, porque o Suicune e os outros cães lendários aparecem de acordo com os minutos da hora, vocês explicaram pra mim que o Suicune aparece entre o minuto 40 ao último minuto da hora, então nós vamos ter que tentar encontrar o Suicune agora, porque são 45 minutos da hora que eu estou, então eu espero que o Suicune esteja lá, né? Se não tiver, vai ser, olha aquela bosta, né? Vamos usar aqui, então tem que ler esforço, né? Porque se ele não tiver esse vídeo, nunca vai pro ar, né? Vai ser, ó, uma bosta. Vamos lá então, vamos lá então, se a gente consegue capturar o Suicune, este que é um dos cães lendários muito amados, e opa, não conseguiu mexer, coisa bonita. Então já deve estar por aqui já, eu espero que seja ele mesmo, né? Porque já como é que é, vou dar uma chavada, porque vai que dá merda, né? Vai dar merda, vai dar merda. Ok, povo bonito, povo cheiroso, jogo salvo, vambora então, tocar nesse buraco negro S2 carinha aquela, e enfrentar o Suicune. Ó, sua música, que maneiro, véi. Que louco, véi. É Shime, isso aqui é Shime? É Shime, não, não é? Isso mesmo, tô brincando. Vai, ok, encontramos o menino Suicune, e como você vai perceber, nós estamos com esse Pikachu nível 42, no nosso primeiro Pokémon. Suicune, como todo mundo deve saber, ele é fraco contra elétrico, e também o tipo grama. Só que eu não posso usar o Noa aqui, porque ia acabar matando ele, e muito menos o Raider, né? Que ia matar bem mais. Então, vou dar um Thunderbolt bem humildão aqui com o meu Pikachu 42. Sonhar pra ele não morrer, né? Porque com essa vitalidade sensacional de 87 de HP, coisa bosta, tá ligado? Ó, que lixo. É louco, não tirou nada, tá ligado? Sei lá, é um descarga, então. Ela morreu, tá ligado? Uma hora bem na minha filha, só morreu de novo, tá ligado? Sabia que ele ia ter trazido outro, tá ligado? É, tadinho, né? Pobre Pikachu. Tentou fazer o seu melhor, embora o seu melhor fosse, ó, uma bosta. E eu estou com o Go-Go na nossa party, porque vocês pediram pra mostrar ele em batalha. Muita gente ainda não tem o jogo, né? Então é normal que eu mostre em batalha. E também muita gente pode pedir, então por que você não trouxe pra poder participar dessa batalha? O Joe tem um da mulher, porque eu devolvi zoeiro, não devolvi não, nunca devolvi nem. Mas é que... O Joe tem nível 100, né? O Joe tem, sei lá, eu jogaria ele em batalha, Suicune morreu. Tipo, seria isso, tá ligado? Não tem como, entendeu? Cão contra cão, mas ele é um cão nível 100, entendeu? O bagulho é tenso. Ou até vai ser útil de utilizar, porque não sendo super efetivo é a nossa vantagem, né? Eu só não quero que, de maneira alguma, a gente consiga matar ele, né? Ou deixar ele burn, né? E deixar ele burn, seria pior ainda. E eu esqueci de começar com o Quick Ball, sou inteligente, né? Não muito, né? Bem pouco, na verdade. Vocês perdem isso, né? Vocês perdem pra eu não utilizar a iniciativa Quick Ball às vezes, porque... Senão acaba rápido. Todo mundo adere a iniciativa Quick Ball, ela é sensacional, cara. É uma iniciativa Pokébola. Você conhece a iniciativa Pokébola, Suicune? Olha, é uma iniciativa muito boa. Sensação fucking now. Todo mundo gosta da iniciativa Pokébola. Você pode, você não pode, pode, vai, vai. Isso! Com uma Pokémon! Que é isso, velho? Que é isso, velho? É só eu falar, você conhece a iniciativa e tem o nome do item, velho? Se eu falar, você conhece a iniciativa Leftover? Ele é capturado por Leftover, velho? Bagulho é assim, tá ligado? É louco, o bagulho é absurdo, velho. Ah, que da hora, velho! E deixe nos comentários a sua sugestão pro nome do Suicune. Eu falo que é foda. Eu falo que é foda, velho. Eu falo que essa Pokébola... A Pokébola normal, ela tem os status camuflados pela Game Freak, tá ligado? Ela consegue ser melhor que a Master Ball se ela quiser, velho. Ela é foda, entendeu? Ela é pica das galáxias. Ela é a suprema. Ela é a rainha. Ela é a foda. Ela é a deusa das Pokébolas, velho. Dois de Cat é o cacete, velho. Que é 100% essa droga, velho. Eu aguento muito mito. Daí, povo, deixe nos comentários sugestões para o nome do Suicune. Que eu vou mudando no decorrer da série também. Junto com todos os lendários que vossos senhores estão ajudando a colocar o nome. Aliás, muito obrigado a todos os comentários, todos os pedidos por essa série de captura aqui no canal. Tá sendo muito divertido capturar todos esses lendários do lado de vocês. Valeu mesmo por todo o apoio, povo. Eu tô adorando, sensacional. Consegui com uma Pokébola normal. Que maneiro tacar o Suicune e sair de uma Pokébola normal, velho. Que absurdo. Que absurdo, velho. Que absurdo. E é isso, povo. Eu espero ver se eu gostar demais desse episódio da nossa série Capturando Lendários em Pokémon Omega Ruby. Se você gostou, não esqueça de deixar embaixo o seu gostei. A sua avaliação positiva é muito, mas muito importante mesmo. E obrigado mais uma vez a todo mundo que vem acompanhando todos os vídeos aqui do Você Se Lembra. Valeu mesmo, povo. A participação de vocês é muito importante pra mim. E eu fico cada dia mais feliz com o canal. Muito obrigado. De coração. Pô, se você quiser ser uma pessoa maravilhosa que sempre ajudou, você se lembra. Muito obrigado. Mesmo, povo. Esse homem que vos fala... Ou quase... Ai, que delícia. Agradeço muito, vossas senhorias. Ó, um Pelíper. Mas, ok. É isso, povo. Espero mesmo que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. E até o meu próximo vídeo. Comentado. E até o meu próximo vídeo. E até o meu próximo vídeo.